FALSO Manter a direita sobre salto, árvore E manter a esquerda sobre grande salto, 30 Manter a direita sobre alto, esquerda 5 E cautela, direita 4, fecha para 3, sobre alto Esquerda 6, 9 Abre sobre alto, salto, 30 Esquerda 6, lenta, longa Abre, 20, curva escondida, não cortar, direita 1 Abre, asfalto, 50 Abre, meio sobre alto, cautela Manter a direita sobre 30, fecha para chiquem, esquerda 1 Direita 1, saída, esquerda 6, 300 Curva escondida, esquerda 90 graus, 50 Direita 4, longa, abre, 80 Sobre longas Curva direita 4, extra longa, fecha para 3 Esquerda 4 Direita, rodar, esquerda 5, direita 5, longa Esquerda 6, abre sobre alto, 30 Esquerda 4, fecha sobre alto, direita 5, 30 Esquerda 5, 40 Esquerda 4, sobre alto, 50 Direita 6, sobre alto Esquerda 6, longa 100, sobre longas Direita 6, extra, extra longa Abre sobre salto, 50 Abre sobre alto, esquerda 5, longa, fecha para 4 5, 50 Direita 6, extra, extra longa E esquerda 6 E direita 6, e esquerda 5, abre, extra, extra longa E direita 6, e esquerda 5, 80 Esquerda 6, abre sobre alto, 30 Direita 6, e esquerda 5, 80 E esquerda 6, e esquerda Mantenha, em cima Mantenha, no meio, sobre alto, longo E direita 6, esquenta 5, longa, fecha para 4 50 Após chegada, direita 6, longa Fecha e oraz Tchau, tchau.